Estimado Padre Osias Xavier, nosso paroco, nosso diácono Alaércio, povo de Deus aqui presente equipes de serviços desta paróquia, queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Imaculada FM que nos acompanham neste momento e demais internautas e os responsáveis pela transmissão aqui da nossa paróquia. Celebrar o mártir é recordar o vigor da igreja. Há poucos dias nós celebrávamos o mistério do Gógota, o mártir de Jesus, o martírio de Jesus, o derramamento do seu sangue pela redenção da humanidade. Quão profunda é a meditação que um católico faz acerca do Calvário, do Gógota, da entrega do Senhor Jesus por nós e do seu sangue que escorre do madeiro, do alto, da crucifixão, tocando o chão da nossa vida, da nossa humanidade tão pobre, tão desprovida de salvação e misericórdia. Os mártires foram e são homens e mulheres que sentem o toque do sangue de Cristo em suas vidas, diante das grandes exigências que o mundo faz em termos de perseguição aos cristãos. todos os dias nós temos católicos, cristãos, morrendo mundo afora na defesa da fé. Nós ainda temos liberdade para a nossa fé. Não uma liberdade completa, mas nós temos a liberdade para orar, para evangelizar, mas nós temos muitos lugares, muitos países que vivem sob o cajado da ditadura, dos tiranos, que perseguem a fé, que perseguem Jesus. Jesus nunca deixou de ser perseguido. mais do que nunca em nosso tempo, o Cristo é vilipendiado, por tantos que abandonam a fé cristã, por tantos sistemas e ideias que são contrários ao santo evangelho de Jesus. E os mártires são homens e mulheres que hostilizam os elementos da besta do apocalipse que neste mundo se levanta contra o evangelho. os mártires são estes que são João na ilha de Pátimos. Quando falava com Deus, contemplando o mistério do Cordeiro, Deus lhe pergunta, após a visão que ele contemplou dos 144 mil, vestidos de branco, ladeando o Cordeiro, e Deus pergunta, sabe quem são estes? não senhor, não sei, eu quero saber, eu quero saber, e Deus disse a João, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, passaram pelas tribulações. Nós vivemos neste momento uma grande tribulação, que é esta crise sanitária, produzida pela peste, que traz instabilidade, medo, sofrimento, desemprego, mortes, angústias, incertezas, quebradeira econômica, nós temos um contexto de sofrimento, é uma tribulação que nós estamos vivendo. E o que Deus espera de nós, cristãos? Que nós não tenhamos medo, como o próprio Jesus fala para nós no evangelho de hoje, não tenhas medo. O cristão não afasta da tribulação. Todas as tribulações e provações que o mundo nos oferece, é para nós motivo de graça, é motivo de esperança, é motivo de superação. Nós, cristãos, não colocamos a nossa esperança e a nossa realização neste mundo, meus irmãos. Este mundo é um Getsemane permanente, de provações, de tentações, de sofrimento. Jesus viveu a suprema angústia no Getsemane. O Getsemane é esse jardim do mundo, do antigo paraíso, onde nós temos a tentação de Satanás, para nos tirar a fé, para nos levar às misérias do pecado, que não nos deixa cumprir a vontade de Deus. quantos atrapalhos nós temos escutado das pessoas nesses tempos? Dificuldades internas, pessoas com abalos psicológicos, porque o Brasil é o país onde o povo é mais ansioso no mundo. Então, muita ansiedade, muita angústia, gente com depressão, com medo, vivendo mal dentro de casa, as crianças ansiosas, porque não tem escola, presencial, os professores angustiados, que já não aguentam mais essas aulas virtuais. nós não podemos viver o cristianismo e a nossa fé também assim, longe. Nós precisamos do calor de uns dos outros, nós precisamos da comunidade para vivenciar a nossa fé. quantos lugares, mundo afora, que as nossas igrejas foram ostensivamente perseguidas pelas autoridades. E Jesus fala para nós, não precisa ter medo, você tem que ter medo de quem destrói a sua alma, não de quem destrói o seu corpo. Todos os cristãos precisam, a exemplo de Santo Espírito, estar de pé na coragem de entregar a vida, se assim for preciso, na defesa da fé. Quanta gente mole nos nossos tempos, que já não quer mais viver o seu batismo, com medo, ficando em casa. Tem gente aqui em Formosa, gente da frente da igreja, que desde o ano passado não vai mais à igreja, mas vai no banco, mas vai em festa, mas não vai à igreja com medo do vírus. Nós temos que ter o cuidado, como aqui estamos tendo, de maneira muito razoável. mas nós não podemos ser escravos do medo, gente. Ah, mas se eu pegar o vírus e morrer, mas você deve estar preparado para morrer. Todos nós devemos estar com o coração preparado para a morte. nós não precisamos ter medo dessa morte que mata o corpo, nós precisamos temer a morte que mata a alma, que joga a alma no abismo do inferno e da condenação. Jesus é muito claro ao dizer que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. e a gente nega Cristo na preguiça da oração. Eu estou falando isso aqui porque muita gente está escutando pelas mídias e pelo rádio, porque vocês têm sido fiéis aos trabalhos da igreja, às vezes vindo à igreja com o coração miúdo, sofrido, por tantos desatinos, mas estão aqui. Mas quantos que nos escutam neste momento que estão distante dos sacramentos, já não confessa, já não vai mais à missa, já não visita o Santíssimo Sacramento, já não tem mais aquela bonita prática de vir rezar o terço no Santíssimo, o Rosário, de fazer a sua adoração, porque estão com medo, estão negando, negando a Cristo. quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus nos conhece antes do nosso nascimento e Deus já nos conhece como vai ser o nosso enfrentamento final da morte e para onde nós vamos. Deus já conhece. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. não tenhais medo, porque vós valeis muito mais do que os pardais. E Jesus fala, aquele que me declarar diante dos homens será declarado por mim também diante do Pai. É o testemunho, é o martírio. Santo Espírito é um militar, é um santo do século IV. do Império Romano, que era mundano, que vivia uma vida longe de Deus, mas alguém certamente mostrou com a vida a beleza de ser de Cristo. E estes homens esquisitos, ateus, medonhos, mundanos, eles são vazios. Santo Agostinho era assim, os grandes convertidos eram assim. Também não foi diferente com Santo Expedito, que vivia o mundo dos prazeres, a riqueza, a vaidade do Império, mas tinha o coração vazio, porque ele não tinha Jesus. E certamente vendo alguns convertidos, escutando alguns que anunciaram a vitória de Jesus para ele, mostrando que o reino de Cristo é maior do que o reino do Imperador de Roma, de Diocleciano. Que o fogo que Jesus acende pelo Espírito no nosso coração é um fogo que arde em amor, em fé, em esperança. contemplando estas pessoas, de repente, Santo Expedito foi tomado pelo poder do céu, a sua alma foi invadida pela graça de Deus. Quantos intercessores, quantas pessoas cristãs dentro do exército que sabia se ele converter, vai ser uma grande benção, e ele tem um coração bom, ele vai converter, intercederam, rezaram, até que ele decidiu por Jesus. E foi quando o diabo aparece para ele na figura do corvo. Crás, 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 deixa para amanhã, deixa para amanhã. E o santo toma a cruz e a levanta e diz, ódio, é hoje. Por isso ele é o santo das causas rápidas, das causas urgentes, porque quando o santo expedito experimentou o poder de Deus na sua vida, ele não titubeou, é agora, eu não posso adiar a minha conversão. Tem gente que diz, eu vou deixar para converter quando eu for velho, vou aproveitar os prazeres do mundo, vou aproveitar a carne, vou me deliciar nos prazeres deste mundo, e quando eu estiver velho, quando o meu corpo já não querer mais os prazeres, então vou me converter. Coitado, pode morrer hoje, e a alma chafurdar-se na escuridão, no abismo da condenação. É interessante que este corvo que grita atrás de santo expedito para ele adiar a conversão, e santo expedito logo percebeu que era o demônio, no filme do Mel Gibson, o filme da paixão, este corvo arranca os olhos de cestas, o mau ladrão, aquele que debochou de Jesus na cruz, enquanto Dimas brigava com ele, não faça isso, porque este homem é justo, nós merecemos a cruz, ele não, e cestas abusava de Jesus, escarnecia de Cristo, como os pecadores de hoje escarnecem da igreja, escarnecem do evangelho, e Dimas diz, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-se de mim, e Jesus já com a sua voz tão embaraçada diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e vem o corvo, e arranca os olhos de cestas, o demônio rouba tudo, rouba até a nossa visão, o demônio não tem nada de bom na sua essência, o demônio é a encarnação do mal, ele move os corações carnais, ele move aqueles que se acham deuses, o demônio faz tudo para que nós não prosperemos na oração, o demônio tem o princípio do deboche em relação aquelas almas que ele toma para si, se santo expedito tivesse escutado o corvo que era o próprio demônio deixa para amanhã e não tivesse convertido na hora da morte satanás estaria diante dele dando as gargalhadas satânicas e debochadas como o demônio faz para todas as pessoas que cedem as suas misérias e tentações nessa pandemia o pai do inferno botou para trabalhar todos os diabos todos os espíritos das trevas estão em ação diuturnamente 24 horas colocando angústia no coração das pessoas levando os jovens ao uso das drogas levando crianças ao abuso às vezes dentro da própria família levando os casais à separação levando os sacerdotes ao cansaço e à fadiga tirando as pessoas da igreja levando as pessoas à preguiça espiritual de não querer mais orar levando as pessoas ao desrespeito às outras à frieza a um coração gelado insensível com os sofrimentos do outro não temos um espírito das trevas de férias todos estão em trabalho mundo a fora criando divisão fazendo as pessoas usar o vírus para política para desunião levando as pessoas ao desespero à depressão ao suicídio e por aí vai por isso meus irmãos hoje quando nós olhamos para o sírio pascal que representa o ressuscitado tenhamos presente que o sírio representa também a igreja quando na vigília santa foi cantado o exulte tem uma parte lá bonita que fala da cera virgem da abelha que nos deu esta vela claro hoje nós não temos cera de abelha suficiente para fazer tantos sírios a gente faz de uma outra substância mais de de petróleo de parafina mas não perdeu o sentido essa parte física do sírio pascal representa a igreja o trabalho das abelhas o sírio tem esse sentido nós somos as abelhas de cristo que vamos formando a colmeia do seu amor que é a igreja e esse fogo é ele é cristo o fogo novo que alimenta a nossa alma no testemunho a igreja que é o corpo de cristo místico no qual nós entramos pelo batismo ela é o sinal da esperança neste mundo e a esperança de cristo neste mundo está na nossa vida que aderimos a ele na comunhão dos santos daí hoje quando a nossa paróquia celebra essa bonita festa de santo expedito completando a nossa novena nós podemos cultivar no nosso coração a saudade do céu todos nós temos saudades do céu ah mas eu nunca estive lá pelo contrário você foi criado no coração de Deus no céu na eternidade Deus te colocou no seio da sua mão te encarnou na matéria daquele embrião que concebeu e naquele momento de forma muito concomitante Deus te inseriu ali para você crescer nascer viver neste mundo ser luz para os outros cumprir a sua tarefa dar o seu testemunho e chegar a vida eterna não há algo maior do que isso por isso meus irmãos nós estamos aqui sentado nessa cadeira desconfortável poderíamos estar lá em casa esparrachado em cima do sofá assistindo os obituários da nossa televisão que só fala de morte não fala de esperança poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa e nós estamos aqui olhando para o sírio olhando para o altar e olhando para a imagem de São Santo Expedito essa é a nossa riqueza essas coisas tão pobres a nossa riqueza de católicos de homens e mulheres que recebeu a luz do batismo que quer ser e quer ser como o sírio fogo novo vivendo o amor no casamento os filhos obedecendo seus pais a gente cuidando dos idosos dos doentes vivendo esse amor na família que a família ela possui um valor absoluto para nós cristãos não é relativo é absoluto porque a família foi dada por Deus e é na família que a gente vive essa imagem da igreja a família como dizia São João Paulo II é a igreja doméstica que esta novena que agora encerramos com a festa de Santo Expedito nos ajude a ser melhores e que no ano que vem nós estejamos todos aqui juntos oxalá sem esses distanciamentos para a gente poder dar aquele abraço gostoso uns dos outros e dizer com toda alegria nós somos a igreja que olha para Santo Expedito Santo de Deus para a Virgem Maria e deseja o céu praticando o bem fazendo a justiça acontecer que Ele Santo Expedito e a Virgem Maria interceda por nós hoje e sempre amém fiquemos em pé para a nossa prece a Virgem Maria e a Virgem Maria a Virgem Maria Porta vím